Vai tomar no cu o inútil do caralho! Vamos embora, deixa esse merda aí. Deixa eu até cair. Espera aí, pô, tem um cara dando em mim aqui. Vi, me ajuda, Fábio. Me ajuda, Fábio. Oi, time. Victor tinha 50 mil seguidores ou menos quando jogou contigo. Caralho, tá vendo aí, velho? Tô sendo humilhado. Zanfa, você deixa isso acontecer, né, Zanfa? Eu não tô nem entendendo o que tá rolando aqui. Como é que ousam falar? Vossa Senhoria, Coronel de Destino, Vito, Vito, Marajá. Porra, tudo isso? Zanfa, tô mandando um sub-air agora pra você. Fica do nosso lado. Aí você tá comprando caipira, né? Fila da puta, fila da puta, vendido do caralho. Soldado Tarvenção, você tem uma missão. Liga. Sem brincadeira. Caíram em cima de vocês aí, três caras. Puta, me pegaram. Vai, mata. Meu Deus. Ah, o cara era amigo dele, não, o cara tava em cima. Foi uma confusão da porra. Peguei a missão, eu já peguei a missão, a gente tá bom. Correu, correu. Correu, correu. Correu, correu. Corri. Puta, tu não jogava bem essa porra? Jogo, joga. Jogo, mas eu não ponho com coisa, não. Ladrão, pera aí. Ladrão, pera aí. Quebra eles. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Canção do monotope. Capeste. Jesus, Maedros. Desgraça. Fiz uma gameplay que eu realmente não entendo nem o que foi o que eu fiz, mas aconteceu. Olha, o Bagunça tá aí nesse meio aí, se ele não morreu, viu, Tommy? Quem é o Bagunça? Tá aqui, tá aqui o Bagunça. Meu Deus do céu, morri. É os Bagunça lá. Corno, facapara. É os Bagunça. Eu confio no Johnny, eu confio no Johnny. Você não confio nem em mim aqui, velho. Olha lá. Não confio nem em mim aqui, velho. Foi mal. Calma. 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 Cara, o cara só aceita, Douglas. Não faz nada, não. Porque todo corno tem que se conformar. Quer dar uma de brabo, querer matar a mulher, o cara vai preso. Ou preso ou morto. Você tem que pegar o cara que não togar em você, né, mulher, que não tem nada a ver, não. Não vai botar em você porque tem um motivo. Não, mas nenhum dos dois. Porque senão você acaba corno e viado. É? Porque aí você ainda vai preso e come seu cu lá. É, e os caras come seu cu na cadeia. Então, no final das contas, é melhor você ficar só corno mesmo do que ter que dar o cu, não é verdade? É, o Zanfão tem histórico aí, né? O Zanfão é um cara de muitas histórias, né, velho? O meu chat aqui tá pedindo pro Zanfão contar a história do Astra. Meu Jesus Cristo, não chegamos a esse patamar, não, velho. Vocês foram mandar a história do Astra pra Ronaldo Fenômeno, não. Não. O que foi que aconteceu, velho? Meu Deus do céu, velho. Cara, eu queria conhecer o Zanfão pessoalmente, velho. Não, mas vai acontecer. Já que eu te conheci pessoalmente, mas você não me conheceu, né? Porque eu não sabia quem você era. Pusão, cara. Cara, o Zanfão, ele foi pago pela Twitch pra usar aquela camisa, velho. Calma, calma surpresa, calma surpresa, cai pra esquerda e vamos embora. Calma surpresa não, calma surpresa, calma surpresa, o Ghost pega a nós. Não se preocupa não, calma surpresa o Ghost não pega ninguém não, meu irmão. Os caras tão com medo, vocês tão jogando comigo, não é com qualquer corno não. Acaba tá aqui, ó. Eita, doidera, o cara tá nu ali em cima, Johnny, tá nu. Só meter bala, ele vai me pegar, Johnny, ele vai me pegar, Johnny, ele vai me pegar, Johnny. O Taf, vai Taf, protege. O Taf tá aqui, o Taf tá aqui. Socorro, gente. Ó o cara aí, ó. Socorro. Meu Deus, já carregou a arma, caralho. Pô, meu lá na cabeça. Cadê o caba? Vou lhe reviver agora, Johnny. Entra na banquinha de revista, Johnny. Pelo amor de Deus, Johnny, vai Johnny. Cristo, Johnny. Jesus, Johnny. Fica tranquilo, fica tranquilo. Não, tá safe aqui, todo mundo se ajudando, gameplay. Ali, ali, ó. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha lá, olha só. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Tá nu, caiu, caiu. Filha da puta. Com o homem não se discute, com o homem não se briga. Olha, é uma situação chata e complicada, ok? Entendi. Mas você tem uma missão, olhar para o meu c**, do começo ao fim do jogo. É complicado, você não pode tocar, se você não pode tocar, é só olhar. Cadê o soldado Tarko? Estou aqui nas suas costas, meu querido. Estou no explosivo. Me pegou. Eu matei o cara sem querer, velho. Cara, eu joguei uma bomba aqui, caí. Me ajuda aí, time. Estou sozinho aqui. Vamos para a zona escura. O cara parece um homem do folclore, o cara está parecendo um curupira, viado. Todo vermelho, com a mobília laranja, como é que vai haver esse cara? Caralho. Muro cego, caralho. O muro cego chegou. Fila da p**a, eu morri, velho. Bora. Peste. Meu Deus, eu não vi o cara. Eu confundi com o cara morto. Tem que tirar os corpos do gulag, meu irmão. Por isso é que eu estava deitado. Muro cego, filha da p**a, velho. Boa noite, uma porra, muro cego. Vai se fuder. Você está bem? Me compra, velho. Me compra, pelo amor de Deus. Onde eu estou está fio? Eu só preciso de um pouco, eu não preciso desse tanto de dinheiro não. Vitor é ruim, mas não é caro desse tanto não. Desculpa, cara. Time, caralho. Me dá uma secundária a tua aí, Tafs. Me dá uma... Vitor. Oi. Oi. Toma aqui o dinheiro. Bicho, eu quero uma arma, filha da p**a. Arma, 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 arma. Isso aqui que atira. Me dá a tua arma secundária. Obrigado, Tafs. Obrigado, Tafs. Tafs, que porra de arma é essa, Tafs? Bota colete e vi. Calma, meu irmão. A safe está chegando. Estou com seis coletes. Alguém precisa? Rapaz, quando a gente chegar nessa... Eita babônica. Meu Deus do céu, o que é isso? Jesus amado. Tinha três caras, pô. O cara que escolheu eu? Por quê? Tafs, pega dinheiro para mim comprar, Tafs. Tafs. Vai, Zanfa. Zanfa. Trabalha, o homem caiu, Zanfa. Pega ele. Estilo fazenda, Zanfa. Estilo fazenda. Estilo fazenda. Aí, esqueci que eu tava com essa bucetinha aí. Caralho, Zanfa. Meu Deus do céu, quem foi que deu grã aqui? Tati, um beijo no seu coração, Tati. Tamo aqui, velho. Mataram a morena. Misoginia. Mataram a morena. Me pegaram, me pegaram, me pegaram, me pegaram, me pegaram, me pegaram, me pegaram. Cadê a máscara de gaios desse cara? Me pegaram, me pegaram, me pegaram, me pegaram. Me pegaram, me pegaram, me pegaram. Meu amor de Deus, velho. Os caras não estão se separando por quê? Me explica. Isso. Irmão, velho. Era só ir lá. Porra. É o Brasil inteiro com o time. Pois é, irmão. Eita, caramba. Porra. Eu? Meu amor, como mesmo? Como é que fica bom mesmo? Ah, misera. Na mão? Oh, cara. Boa. Nice. Boa. Eu, de fato, achei interessantíssima essa gameplay. Staffs, eu queria saber como é que faz isso. Travou meu computador, velho. Zanfa. Zanfa. É o Brasil inteiro, Zanfa. É o Brasil inteiro com vocês, Zanfa. Pelo amor de Deus. Pega esse caminhão aí. Eu vou tomar um C4 e você vem atrás. Vem. É agora, Zanfa. 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 O Brasil inteiro na sua terra, Zanfa. Cara ali, ó. Zanfa. Zanfa. Vai. Pega. Atropela. Pega, Zanfa. Vai. Boa, Zanfa. Boa, Zanfa. Boa, Zanfa. Boa, Zanfa. Caralho. Porra. Acredita. Meu Deus, Zanfa. Pega, Zanfa. Fora, Taf. O caba tá deitado, Taf. Pelo amor de Deus, Taf. De novo, cara. Boa, Zanfa. O Brasil inteiro viu essa gameplay de qualidade. Mara... Meu Deus, Taf. Meu Deus. Caralho. Mas não deu tempo do cara empunhar. Monta uma game house em Arapiraca junto com o Fabio. Você é doido, pô. Vamos cortar os fios com as gaia, viado. Quem foi que me marcou aqui? É eu. Pronto, me deve um sub. Quê? Aqui, 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 aqui. Vai, mata o cara, pô. Um amigo dele tá atrás, ele bate também. Por que que ninguém me ajudou, caralho? Ajudou, viado. Só que chegou o resto dos amigos, né? Catrapio. Catrapio. Isso, Catrapio. Vou... Brilha, Catrapio. Vai, Catrapio. Catrapio. Vai, Catrapio. Vai, Catrapio. Vai, Catrapio. Vai, Catrapio. Vai, Catrapio. Vai, Catrapio. Vai devagar, gaúcho. Vai. Isso aqui é amizade pura e verdadeira, pô. Sincera. Os caras são alienados mesmo, né? Os caras são alienados mesmo, porra. O movimento de pé montanha? Tu não esperava isso, não, velho? Claro que não. Cara, é a mesma coisa, por exemplo, sei lá. Eu tô comentando do Gugu. Caralho, que massa, velho. Viaja, o Gugu caiu e morreu. Aí, beleza. Aí, do nada, chega um cara falando do programa dele que é ruim, que não sei o quê lá. Tá ligado? Caralho, que massa, velho. Ele caiu e morreu. Que massa não, viado. Foi tipo... Que massa, velho. O Gugu caiu e morreu. Caraca. Eu comentei só o bagulho que aconteceu, porra. Que massa. Os caras já... Falou sim. O outro vai ser cancelado, velho. O Gugu caiu e morreu. Eu tô corrigindo aqui. Tá dentro, tá dentro. Aí! Critsugan! Cadê o Kine, mano? Vai! Meu Deus! Caralho, Vicky. Filho da puta, meu irmão. Meu caralho, eu troquei esse tempo pra minha dúzia, porra. Rapaz, eu taco o Jesus amado, cara. É foda. Meu Jesus amado, vamos embora. Pega o beco, sai daí. Tem seis caras ao redor de você, velho. Não, 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 meu irmão, Jesus amado. Ali, na árvore ali. Só vai, velho. Aí, fugiu? Pegou o correio ali, esquerdinha. Derrubaram aqui, Catraca. O cara tá nu, o cara tá nu lá embaixo. Tem mais um ali embaixo, Catraca. O cara tá nu embaixo, o cara tá nu embaixo, Catraca. Boa, boa, chega, chega. É vocês contratem. Três caras. Eita, Vicky. Jogamos pra caralho, velho. Caralho, até fiquei triste, viado. Cara, eu não sabotei o carro do Wellington Sandler. Eu não era nem nascido quando ele morreu. Você tem quarenta anos de idade e não era nascido. Cara, eu tenho vinte e sete, meu irmão. O Ayrton, você ainda não morreu enquanto não era nascido? Eu desconfio. Ah, Arthur, você dirige a carroça agora. Fábio, vai eu e você lá, Fábio. Na gameplay do amor e a gente vai enlouquecer. Você tem a mãe? Você tem coragem pra embrasar nessa gameplay que a gente vai fazer agora? Agora sou eu e você, meu gostoso. Bora pra isso. G-Haldi! Olha, eles são os G-Haldi. Os caras já vão pegar a loadout. Vamos botar pra foda nesses filha da puta, meu irmão. Deu bem-1, deu bem-1. Doutor, doutor. Deixar você morrer, eu tô fazendo meu trabalho errado. Ô Vitor, a tua gameplay, os caras me expulsaram aqui. E aí, me ajuda, Fábio! Me ajuda, doutor! Pela morra de Deus! Eu fui desconectado. Como assim? Filha da puta? Meu irmão, se não sou eu pra fazer a gameplay, quem é? Tua mãe que ela tá com a leiteira é aquela filha da puta. Olha, se todo mundo voltou ao do gulag, por que fecha eu peguei a coroa? Porque você é o comedor de casado. Me devia rodar, tá na frente. Vamos atropelar, vamos atropelar corno e dar tapa na cara de corno. Não, 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 não. Não, 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 não. Pelo amor de Deus! Vipo! 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 Já tão dando balinha aqui, véi. Tá bobônica. Eu não contava com essa não. De novo! Esse é meu amigo. Quem foi que me levantou, hein? Sei lá, levantamos sozinho. O puta que ela te levantou. Foi? Vem, mano, tudo calculado nessa porra. Matei o cavaleiro. Eu matei três. Tem um cara aqui, muito apanhado do jeito, tá carregando placa, velho. Tira a armadura, tira a armadura. Batei, batei. Acabou aí, viu aí, pô? Meu irmão, isso aqui é muita gameplay, você acaba de ficar com o seu quer, com o cara do braço. Me compra aí agora e pega o meu dinheiro lá no chão. É, um macunheiro filha perto. Cadê, cadê, cadê? Cadê aí? Não, velho, deixa um helicóptero. Eu fui tentar, pô. Quem arrisca não petisca. Já ouviu falar desse maravilhoso ditado, dito por nada mais, ninguém menos que Karl Marx? Tudo na vida. Depende do quanto você quer comer alguém. Obrigado, Kevin, que tamo junto, corno. Eita, boa. O Vitor é o desfalto. Cara, eu fui atropelado, cara. Eu fui atropelado. Eu fui vítima. Eu fui vítima. Eu fui vítima de um atropelamento. A carinha dele. É só jogar um C4, mas ele quer resolver na bala. Cara, eu tava indo pra vocês, eu não tava indo no carro. Puta, velho. Tem alguém que tem placa aí que eu tô calça do sul, tinha meio ruim, velho. Tem um cara ali, ó. Acabou de cair o amigo do Coroa. Já chegando. Bateu do Nova Zona Segura. Puta, que pariu. Que safe de dar um caneco, velho. Rodei por aqui, pelo viaduto. Ah, figueira. O cara tá sozinho. Matei o amigo dele ali, ó. Meu Deus do céu, sobre o sol. Cadê o Rárcio? Porra, saí também no meio da ação. Achei que ia dar tempo. Achei não, pô. Tem rapaz, a maconha tá fazendo efeito errado aí, pô. Erra, a gente jogou bem. Foi bem. Eu dei uns tiros bons, velho. Cara, ficamos em quinto. Mais um pouquinho, a gente ia comer a prima. Que filha da puta. Ia ficar em sexto. Filha da puta, cadê o cava? Eita, peste. Caí, menino. Me deram um tiro ali. Jesus amado, tem em mim. Corri até os confins na terra de um cara. Ele correu muito em mim, velho. Meu irmão, eu tô com medo aqui. Puta, o cara que tentou fazer essas minhas habilidades morreu. Ele não era nada mais, nada menos que a Ayrton Senna. Eu tinha um ano de idade quando eu matei, quando... Caralho, joão, tá fudido. Chegou uma perda tão maligna aqui na cabeça que eu vou deixar a cara depois. Caralho. Que isso, quando eu vou botar a porra no carro. O vídeo tá bom, velho. Tá bom, eu vou entrar na loja aqui, ó. Bora! Tu acha que eu vou deixar o negócio leva sol, tá doido? Tem uma caçada aí na frente. Quem é esse ganhado suficiente pra ir lá buscar comigo? Bicho, eu. Poxa, chamo o Shinnok aí então pra resolver. Vou subir aqui, velho. Vou fiscalizar. Tá aqui. Resolva aí, filho. Correu. Porra. Matei o lado de dentro. Nice. Tinha o cara dentro ainda. Marcação roxa. O time... Já tem outro? Já matei esse. Tem outro aqui. É, o time foi... Eita! No fundo. Tem alguém me machucando. Nossa. Que merda, cara. Eu por trás. E, o que é isso? Só não tem o bala, velho. Sniper ali na frente, viado. Sai daí, meu irmão. Você é boa. Os caras ainda devem estar parados dentro dessa casa aqui, velho. Eita, porra. Tem um brilho no olhar ali, meu irmão. Consegue marcar? No. Bora avançando que o gás tá vindo. Já fui, velho. Dei muita bala. Vou jogar um C4 pela lateral ali, viu? Joga aí. Tá em trofe. Tá em trofe. Não joga, não. Tá em trofe. Caramba! Eu tomei na jaca no segundo, velho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você vai ficar bem. Vem com isso. Cara, quem tiver nessa casa aqui, ele tenta subir. Não tenta subir nessa casa aí. O que merda é essa, velho? Boa, 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 boa. Meu Deus, eu tava botando placa da hora errada. O cara pulou, metendo um tiro de 12, velho. Me ajuda aqui, porra. Não, não, ajuda não, porra. Não ajuda não. Não tem como não. Ele, ele... O cara tem essa idade. Vem que ir na pariga, velho. Tá batendo ele de casa, Bahia. Daqui é bom, Bahia, na casa. Caramba! Eita, ele tá de 12, Bahia! Ele tá na escada, ele tá nu. Nu, 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 nu. É, Bahia! Que lindo, Bahia! Tem um caba de carro, Bahia. Tomamos no cu, Bahia. Tomamos no cu, Bahia. Tomamos no cu, Bahia. Tomamos no cu, Bahia. Corri aqui, Bahia. Peguei o roupão, Bahia. Tô safe, Bahia. Puta que pariu, Bahia. Que gameplay, Bahia. Ai, tô mentindo. Morri. Caramba, caiu aqui. Tô deitado. Tá no habitat natural. Que maldade, você ficou comigo. O seu companheiro foi marcado, foi torturado. Força, você vai esperar isso. A gente vai se foder, Bahia. Eu, cara, é frio. Brilha, 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 brilha. Eita! Você perdeu seu rato. Você tá salvo. Boa, Vitor. Tá aqui ainda. Boa, Vitor. Eu sei, eu sei, Bahia. Eu sei, Bahia. Eu sei, Bahia. Vai, Bahia! Fudemo ele, Bahia! Isso é gameplay, Bahia! Cadê o Krips com o Bahia? Ah, mas daí eu... Ainda não tô dando rabo pra jogar mexe. Mentira, meu. Eu... O que será que ele quis dizer, hein? Bora, Krips. Aqui tá muita doideira, Krips. Aqui não... A gameplay não parou, meu irmão. Vamos indo pra ele. Vamos indo pra ele que o gajo tá chegando. O gajo tá aqui. Eu peguei a coroa porque eu achei que você dizia assim. Meu Deus, cara. Por que que tu fez... Filha de uma puta burro. 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 Pra que isso, velho? Que, meu irmão, a gente fez uma gameplay do caralho pra tu sacrificar, velho. Que cara burro. Rapaz, eu tenho vontade de dar um burro na sua boca pra cair pelo menos do oriente, velho. Meu irmão, velho. Não precisava dele pegar a coroa. A gente brigando ali. Ele não viu ninguém morrendo, pô. Ele não viu ninguém morrendo. Que assosta aí, né? Pado pra achar nada, não. Filha da puta. Olha aí. E eu lajo a forma de viadinho? Olha o negócio de aqui. Pistoleiro vai se fuder, pô. O negócio é 12. Tapa na cara. Bicho, rapaz, filha da puta, velho. Bahia, o que a gente fez ali foi desumano, Bahia. O que a gente fez ali foi desumano, pô. Pra um cara cagar gameplay, pô. Gameplay era nossa, pô. Filha da puta. Filha de uma puta, velho. Ei, 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 ei. Acabou. É o meu aqui. Tem outro aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. Filha da puta. Meu Deus. É? É isso aí mesmo que você viu. É por conta dessas cagadas que ele joga de sniper. Meu Deus do céu, tava todo mundo ali, a festa, velho. A festa do pijama. Caralho, os caras não me compraram, velho. Filha da puta. Filha da puta que não me comprou, caralho. Eu achei que você já tinha caído. Achou uma caralha, filha da puta. Eu tô na pica do jogo, desgraça. Você vai fazer o que na loja agora? Você vai fazer o que não? Você tem problema mental, criatura maconheira? Eu achei que tu tinha caído, meu irmão. Vou fazer o que? Só daí no cara, você não é pago pra achar não, rapaz. Tem que olhar e eu creio, meu amigo tá morto. É mesmo, né? Não tem dinheiro não, você vai ter que ficar. Não, eu percebi que você não tem dinheiro. Fique tranquilo, eu sei olhar. É o Brasil inteiro com você, Chinóquio! Parabéns, Chinóquio! Cara, Zafa, qual a sua idade? Você tem 37, né, velho? Aí, entre 30 e pra cima, tem muito aí. Já tá mais pros 40 do que pros 30? Tá mais ali naquela margem ali. Mais ou menos, 1850 tá por aí já. Se fosse pra dizer um número de entre 30 e 40, você diria qual? Eu acho que ele tem 31, que ele já disse isso aí. Ele falou que tava acabado, inclusive, pela idade dele. Qual a sua idade mesmo, Zafa? Sério mesmo? Caralho, 31. 31? Caralho, e tu é streamer, velho? Vagabundo! É, amigo, você tá acabado. Se humilhar não, tá só pra ser amigo do Windows Bonner aí. Não, cara. Graças à minha vida, cara. Você vê por aí, o Zafa ainda tem cabelo, velho. Tem? Qual o problema de não ter cabelo? Cara, tem um colega meu que ele ficou careca na época da faculdade. Mas aí pode ser câncer, sei lá. Dá queda de cabeça, as coisas. É a segunda leve que vai ser apagada, né, velho? Vamos buscar esse cara agora, vamos buscar esse cara agora. Chega, 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 chega comigo. Fábio. Cara, não tem nada aqui, gente. Fábio, Fábio, se garante, Fábio. Tô de pereta, viado. Bora lá, essa puta. Bora tocar o terror, Fábio. Agora é perseguição e putaria. Eu tô rentrando a gente, Vitor. Jogão. Olha o cabalinho, Vitor. Para de atire. É, ninja. Boa, Vitor. Boa, vitor. Tu que entra no carro, não. Basta o balcão. Olha o cabalinho, é de sniper. Na ca... Eita, caralho. Tu na casa. Jesus amado. Tô cego. Não, não. Tô velho, Vitor. Rapaz, o que me perguntece? Puxa, pôr no carro, dentro da casa, velho. Caí, cadá, meu... Todo dia tem uma merda. Zanfa, corre. Zanfa, Zanfa. Eu caguei, caguei. Uh, só pode, só pode, só pode. Sai daí, sai daí. Vai, Zanfa. It's your time to shine, my friend. Três minutos aqui, ó. De jeito, ó. Não, Zanfa. Três minutos. Olha lá, olha. Bora, Zanfa. Larica. Três minutos aqui. Mata o cara, Zanfa. Mata o, levanta o, estraga o jogo do homem. Boa. Cadê o chinelo? Vou mergulhar. Cadê o chinelo? Mal tá, mal tá, Zanfa. Isso. Bora, Zanfa. Embraza, Zanfa. Zanfa. O cara vai dentro. Zanfa. Três minutos. Zanfa. 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 Bora, Zanfa. Zanfa. Os cabas chegaram, Zanfa. É Zanfa. Embaixo, Zanfa. Meu Deus, Zanfa. Mira nos homens, Zanfa. Se liga, por que os primeiros não fazem cima? Se os caras estão armados abaixo. Eu sou meio burro. Eu percebi. Se liga, por que os primeiros não fazem conta? Se liga, é só para o Senhor. Tchau, tchau.